Música Fala rapazes da beleza Sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de DinoCraft 2 Não, DinoCraft 2 não, DinoCraft E bem pessoal, no episódio passado a gente conseguiu nossos primeiros fósseis né Se você não viu pessoal, eu acho que até bugou na box pessoal Porque, sei lá, por uma série tão da hora que eu achei Eu fiquei tão feliz de gravar ela E sei lá, foi meio, sei lá, o feedback não foi o que eu esperava Então galera, se vocês querem a continuação da série aí pessoal Deixem nos comentários também pessoal E avalem o vídeo aí pra mim saber se vocês querem mais a continuação dessa série Porque mano, eu quero muito continuar trazendo essa série aqui, beleza? Então, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like favorito aí embaixo Por isso pessoal, então, bora lá Bom, no episódio passado a gente começou aí a coisar né A pegar alguns fósseis Eu tô estudando bastante o modpack né Preciso de comida pra caramba também Porque eu tô ficando com fome já né Comer crook mesmo que não mata e engorda né Que não mata e engorda Pessoal, tem uma cabaninha aqui Tem umas vacas aqui Vou matar essas vacas aqui porque Tô precisando de comida Precisando de comida Um gordinho precisa de comida Um gordinho precisa de comida E pessoal, eu vou fazer um Eu vou fazer um cantinho aqui também dos inscritos Eu acho, se eu não me engano Eu não sei Eu quero fazer um monte de coisa Tem alguma coisa ali na frente Caraca Tem um negócio ali na frente Primeiro eu vou pegar essas maçãs aqui Porque essas maçãs aqui são boas pra comer E recuperar bastante a fome né Beleza Pegamos aqui Opa, mais maçãzinha E tem um templo Parece meio que um templo isso daqui Tá, essa daqui eu não consigo pegar Beleza Bora entrar aqui nesse templo Então, o que será que tem? O que será que tem aqui? Sobe, sobe, sobe Que isso? Que isso, velho? Opa Ah, parece que já exploraram aqui então, velho Isso daqui é o que? Não, isso daqui é o que? Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Ah Ah, velho Tá de sacanagem com a minha cara, velho Tá de sacanagem com a minha face, velho Tá de sacanagem Tem X pra apertar aqui? Não, tem M Também não Caraca, velho Eu morri por um creeper Eu nem vi o creeper, velho Eu nem vi o creeper Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Então, pessoal Eu vou tentar achar aqui algum terreno Pra... Pra gente fazer a nossa casa, né, pessoal? Porque eu preciso de um lugar muito plano Muito da hora Que eu quero fazer um museu, né? Eu quero fazer um museu Quero fazer um monte de coisa Quero fazer um... Como é o nome? Um zoológico de dinossauro Que muita gente gostou e tudo mais Então, mano, eu preciso de um lugar plano Eu acho que esse lugar aqui é bom, hein? É, acho que esse lugar aqui é bom Não foi o lugar que me encontrou... Nossa, olha esse lugar O que vocês acham? O que vocês acham, velho? O lugar bom aqui, vocês não acham? Eu gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Ou eu vou ver, vou ver aqui, pessoal Então eu já volto Eu vou dar uma procuradinha aqui Quando eu... Se eu achar algum lugar, eu volto Bom, pessoal, achei uma casinha aqui Não sei de quem que é Mas tem uns fosses aqui Eu não vou pegar, não Vou pegar, não Vai querer a pessoa, né? Vai querer a pessoa É mancada, beleza Bora seguir aqui O que que é isso? O que que é isso? Deixa eu pegar... Ai, pega minha picareta Minha picareta... Aqui É aquele salt Eu não sei pra que que serve Mas beleza Tô pegando Tô pegando Tô pegando tudo, beleza Tem uma casinha ali também, ó Uou Uou, tem uma casinha ali Tem uma casinha ali E tem um monte de vaca aqui Vou matar essas vacas depois Tem uma casinha aqui O que que será que é? O que que será que é? Meu celular não para de apitar Caraca, o que que é isso daqui? O que é isso daqui, velho? Cadê meu negócio? Meu machadinho Ai Ai Sai, 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 sai Sai, sai Nossa, tem um monte de coisa ali dentro Caraca, tem um monte de coisa ali dentro Deixa eu entrar aqui Entra por aqui Entra por aqui Caraca, velho Olha o tanto de coisa que tem aqui, pessoal Caraca, velho Será que... Acho que não é de alguém isso daqui, não Eu acho que não é de alguém isso daqui, não, velho Caraca O que que é isso? Ui, promotagem Nossa, que da hora, velho Caraca, que da hora Olha, isso daqui é o que? Isso daqui é o que? Eu não sei Não sei Cultura e volte Cultura e volte É... Isso daqui eu não sei pra que que é não Não sei pra que que é não Caraca Quanta coisa, velho Quanta coisa Pessoal, eu vou ver se o Luiz sabe o que que é isso Vou ver Vou chamar ele aqui Vou ver se ele sabe o que que é Isso daqui porque o Luiz é o cara que manda os modos Pega aqui E quando ele... Eu vou tendo a chamar ele aqui Quando eu chamar eu volto, pessoal Bom, pessoal Eu acabei de chamar o Luizinho Oi, Luizinho Tudo bem Luiz Você me falou que achou uma casa É essa casa que você tinha achado? Então me explica os negócios aí Você que conhece os mods O que que é esse negócio verde aqui? Calma É... Eu vi Eu tipo, eu tô estudando mais ou menos Mas eu não acabei ainda de estudar os mods É... Eu vou ter que fazer uma máquina de fóssil E colocar o DNA ou fóssil lá dentro, Luiz Ô, você me respeita, viu? Você me respeita E esse negócio aqui dá de quebrar? Então, eu vou roubar um pra mim, hein? Cadê? Aqui, ó E isso daqui é bom, então Preciso de vários Isso daqui ou só um, tá bom Ai, que lindo Ai Já, mano? Você já tem isso? Sério mesmo? Isso daqui é... Como que é? Eu coloco isso aqui na máquina de fóssil E ele vira um dinossaurozinho? Lady Piadinha interna Tá Tá Deixa eu fazer um leitinho aqui Deixa eu fazer... Luiz é muito escroto Eu fui lá pegar lá fora Ai, Luiz é muito escroto, pessoal Ai, quanto bicho, Luiz Aqui fora Caraca Leite Então eu vou pegar leitinho Pega leitinho e volta E meu, o que que é essa casa aí, Luiz? É tipo um lugar abandonado? O que que é isso daí? O que era pra ser? Caraca Que foda, mano Que foda Tá E tô com leite E o que que eu faço agora? Assim Ou ao contrário Ô Ih O que que eu ia fazer? O que que eu ia fazer? Já? É assim então que se faz? Caraca O Luiz sabe tudo, pessoal O Luiz sabe tudo Mas eu vou tirar, pessoal Porque eu ainda não estou preparado Para fazer isso Eu vou guardar esse DNA Com muito carinho, Luizinho Beleza? Com muito carinho Como você quer o nome dele? De Luizinho? Nossa, quem não? Ah, no batizado Você vai no batizado dele Você vai ser o Você vai ser o padrinho dele E Luiz, eu vi aqui que também tem um Nossa, tem um monte aqui, Luiz Caraca, Luiz Ô, bando de Ai, bando de bicho chato Ai, meu Deus do céu Bom, pessoal Retornamos aqui E o Luiz me explicou Mais ou menos Como que funciona Então eu vou precisar De um desse daqui Na minha casa, né, Luizinho? Vou roubar Vou roubar mais um aqui Aqui É E sua casa é aquela Pequenininha ali, né? Aquele projeto de casa ali, né? Esse Esse ourinho aqui também é meu Você tá ligado, né? O ourinho é meu O ourinho é meu Você pergunta que tem coisa Aqui em cima também, né, Luiz? Ah, Luizinho Tá, então explica pro pessoal, Luiz Como que também Ó, eu tenho isso daqui, ó Por exemplo, ó Cadê você? Eu tenho isso daqui Como que eu faço Daí virar um ovo Ou um DNA? Como que eu escrevo A máquina de fóssil em inglês? É Fóssil E Calma Dá de achar, eu acho Cadê? Analizer Beleza Ah, não é tão difícil de se fazer, né? Com É com negócio mesmo de biofóssil e iron, não é? Tá, não Não é tão difícil Então é isso aí, então, Luiz Eu vou tentar fazer, então E vocês sabem que os meus dinossauros vão ser melhores que os seus, né, Luiz? Você tá ligado já, né? Ai, o que você vai fazer na série? Você vai fazer o quê? Tipo, você já falou nos seus vídeos? O que você vai fazer de... É segredinho? Vai ter que ver no teu canal? Então, você já gravou o primeiro episódio da série? Já, né? Então, pessoal Passe no canal do Luiz Porque o Luiz, ele conhece tudo de mod Ele é um filho da mãe Eu Eu tenho que ficar estudando o dia inteiro aqui Sobre mod Pra fazer um negócio E o Luiz, eu falo assim Luiz, como que faz isso? É, você pega ali e faz ali Eu falo Filho da mãe, velho Que filho da mãe Então, é isso aí, pessoal Eu vou acabar aqui Fazer os negocinhos Fazer o que eu tenho que fazer Pegar meus ironzinhos E depois eu volto Bom, pessoal O Luiz me ensinou quase tudo, hein, né? Ele me explicou o básico Eu vou até pegar mais um aqui, pessoal Porque eu sou BR, né? E o Luizinho tá aqui Cadê os fósseis? Tem um biofóssil aqui Que eu vou pegar um pouquinho Eu vou pegar a metadezinha E deixei a metadezinha pro Luiz também, ó Tem aqui, ó Aqui tem drum O que é esse drum? Eu não sei o que faz esse drum, não Se alguém souber o que faz esse drum, pessoal Deixa aí nos comentários, beleza? Então, bora lá Bom, o Luiz tava por aqui Ele vazou também Então, bora vazar também Eu quero morar por aqui também Porque o Luiz mora aqui O Luiz é bem conhecedor de mods Eu não sei se é meu nome Isso é conhecedor de mods Mas, beleza, né? Bom Pra mim começar a fazer o meu negócio Eu preciso de iron Eu acho que eu larguei meu iron Lá na casinha, velho Ô, meu Deus do céu Eu deixei aqui no meu laboratório mal Como que é? Laboratório assombrado Laboratório abandonado Não sei como se diz o nome disso, né? Mas, beleza, não Bora vim aqui Cadê meu negócio? Ih, o Luiz roubou meu iron Filho de uma mãe, velho Filho de uma mãe, beleza Isso daqui ativa Não ativa nada, não? Não ativa nada isso daqui, não? Am I real? Beleza, não tem nada aqui Beleza Bom, bora lá então, né? Que eu tenho que achar bastante iron Bom, eu acho que eu... Opa! Será que eu vim? Eu vim, eu vim Opa! Conseguimos Boa, pessoal Tamo bem De fóssil nós tá bem De hornet é o 1.100 Aqui deve ter mais fóssil também, ó Aqui é fóssil Aqui é fóssil Opa, mais fóssil Mais fóssil Parece com piqueira de iron, pessoal O fóssil é 100% drop Pelo que parece Ótimo, ótimo Ótimo mesmo, pessoal Ótimo mesmo, beleza Beleza, eu vou pegar aqui alguns carvãozinhos Aqui, ó Deixa eu jogar fora isso daqui que eu não preciso Joga fora, beleza Eu tenho quantos fósseis? Eu tenho bastante, né? Cadê meu DNA? Aqui meu DNA Aqui meu DNA Beleza, beleza Caraca, velho Se eu colocar nesse tom com um leitezinho Eu já consigo fazer meu primeiro dinossauro, velho Caraca, velho Que foda, velho Que foda Eu só não vou fazer agora, pessoal Porque se eu fizer agora Eu só fizer um dinossaurozinho agora Imagina, eu não tenho casa Eu não tenho lugar Onde deixar o meu dinossauro Então eu não tenho, mano Nada pra fazer, tá ligado? Então Eu vou fazer primeiro uma casinha Um lugarzinho da hora Pra deixar o meu dinossaurozinho Tá ligado? E eu vou fazer um batizado Pra ele mesmo Fazer um monte de coisa Então Eu sei que precisa de bastante leite, né? Vai precisar de bastante leite Bastante vaca, né? Então a gente vai ter que fazer bastante Reprodução de vaca também, né? Pra Pra ter bastante leite Pra fazer os ovinhos, né? Porque eu não quero ter um só, não, pessoal Quero ter milhares de dinossauro de todas as espécies Eu quero voltar a espécie A era jurássica Não sei se isso se pronuncia Mas Eu quero voltar a era jurássica Aqui no meu canal E eu quero fazer isso com vocês Pessoal Então bora aqui pegar mais uns carvãozinhos Que vai servir muito pra Pra queimar os negócios também, né? Carvão normal Carvão precisa de todo o Minecraft survival, né? E eu ainda não sei como que eu vou fazer minha casinha Acho que eu vou fazer minha casinha um pouquinho grande, né? Pra caber todas as máquinas Vou fazer o meu laboratório Vamos assim dizer, né? Eu espero que eu ache mais negócio daquele, né? Porque Vocês sabem como que é, né? A máquina de fóssil Bom, pessoal Retornei O meu Minecraft crashou aqui, mano O meu Java Tá com algum problema, pessoal Que que é isso daqui? Mano, eu preciso fazer uma casa urgente, pessoal Vamos achar um lugarzinho Pra fazer pelo menos uma casinha Dentro da Da Do negócio Com o Luiz, velho Que daí Como o Luiz fez Que daí eu consigo, mano Me estabelecer pelo menos, tá ligado? E caraca, tá complicado Ficar dando com esses negócios Aqui parece que tem um Como que se diz? Tem um Nossa, um urso! Um urso! Um urso! Só! Ah, ursão, meu Não faz isso comigo, não Ursão Não, ursão Que loucura, cara Que loucura, ursão Pra que essa agressividade, urso? Pra que essa agressividade toda? Pra que? Pra que, velho? Pra que? Nem sabia que tinha urso no modpack Ai, ursão, ursão, ursão Deixa eu ver se já voltou Porque quando você morre Você fica um pouco lagado Ai, ursão, ursão, ursão Ai, vou nem falar nada Pra você, hein Opa, que que é isso? Não, 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 não Beleza, bora subir aqui Bom, eu vou fazer minha casa aqui Naquela montanha ali mesmo, eu acho Vou fazer ele mesmo Estabelecer ele naquela montanha Fazer minha casinha Fazer meu tudo Minha casa, minha vida ali Fazer ele mesmo Que, mano Tá foda ficar dando com esse Tanto de material, pessoal Que, mano, é muita coisa, mano Muita coisa mesmo, velho Ó, mais um urso ali Mais dois ursos ali, na verdade Sai, ursão Sai, ursão Não vem, não Não vem que não tem, não Não vem que não tem Deixa eu cair aqui pra cá Beleza Beleza Vou cavar aqui pra dentro, velho Que eu vou deixar as minhas coisas aqui Pelo menos Foda que eu não vou conseguir Me estar Mano, lembrar, né Que eu não tenho mini-map Isso que é o foda, velho Não tem nem mini-map Mas beleza, né Essa casinha aqui, pessoal Vai ser provisória, tá Tipo, eu vou ficar aqui até o episódio 3, 4 E depois eu vou pra outro Eu vou pra outro lugar Eu vou pra, sei lá Eu vou ver o que eu vou fazer aqui ainda Mas ó, já dá pra estabelecer aqui, ó Faz aqui Faz aqui, ó Joga fora a flecha Que flecha eu não preciso Beleza Faço uma caminha Uma caminha Aqui, beleza Faço aqui, beleza Aí você faz o que? Eu preciso de madeira, né Preciso de madeira Eu preciso fazer fornalha também Eu preciso de madeira Vamos lá pegar a madeirinha Ali, então Eu vou ali Eu vou ali Aqui Ali, bora, 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 bora Bora, bora Bora ali pegar uma madeirinha Tô quase morrendo de fome também, pessoal Aí parei de correr Parei de correr Porque deu ruim Parei de correr Porque deu ruim Tá, voltei a correr 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 Bora lá, bora lá, bora lá Pegar uma madeirinha E voltar pra minha casinha, pessoal E já dormi O Resident está no série Então eu não vou conseguir dormir Mas pelo menos eu vou salvar o spawn Será que tem aquele monge do... Não vai ter, não Não Droga pra isso daqui Beleza Pega aqui, pega aqui, pega aqui Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Corre, 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 corre Corre, 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 corre E, meu Eu quase fiz o meu primeiro ovo de dinossauro, pessoal Eu tô muito feliz, velho Na moral Que eu tô muito feliz, velho Mano Nossa, velho Que caraca, velho Muito foda, velho Muito foda esse modpack Eu tô muito feliz em gravar, sério, velho Eu tô gostando pra caramba de aprender Porque, mano Eu amo aprender coisa nova, velho Eu amo aprender coisa nova, velho Eu amo, 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 amo Aprender coisa nova Deixa eu tampar aqui, ó Isso daqui mesmo E põe torcha aqui Põe torcha Salvo o spawn aqui, ó Salvo o spawn Salvo o spawn Boa noite, pessoal Tchau Boa noite Bom vídeo pra vocês Boa noite Tchau Tchau Aí levanta Beleza Salvamos, né Agora vamos fazer aqui um baúzão, né Pra deixar Nossa, mano A gente tá cheio de coisa Beleza Fizemos dois baús Aqui, aqui E lá na você Larga tudo Aqui dentro Que delícia, cara Que delícia, cara Que delícia Que delícia Que delícia Ó, tudo aqui dentro Tochinha A gente faz aqui, ó Uma fornalha Opa Olha aqui, ó Uma fornalhazinha Uma fornalhazinha E a gente faz Comidinha Aqui, ó Cadê nossa comidinha Cadê o carvãozinho Aqui Fazer uma comidinha Um carvãozinho Mas, pessoal Eu vou ficando Com esse episódio Por aqui, velho A gente fez o nosso Mano, a gente quase fez O nosso primeiro Ovo de dinossauro, pessoal Muito Foda Então, espero que vocês gostem, pessoal Eu vou deixar o nosso canal Do Luiz Que tá na descrição Pra você acompanhar Porque, mano Ele manja muito Das coisas, beleza Então, não percam Nenhum Pra o nosso canal Dele também, beleza E é nóis, pessoal E, meu Muita gente falou No último episódio Que eu estava copiando O Edu Nesse negócio De, ah, dinossauro Não sei o que Pessoal Foi a ideia do Edu Mesmo fazer essa série Em multi-player De dinossauro, beleza Ele que me convidou E eu aceitei participar Beleza Então, não fala esse negócio Porque não Não copiei nada, não Ele que me chamou Eu achei a ideia Super foda E aceitei participar, né Como todo mundo Você pode ver que o resenho Está gravando também Todo mundo está gravando Todo mundo está gravando É uma série multi-player, beleza Mas, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem o like O vídeo aí embaixo Que isso é muito Pessoal, espero o vídeo Para o canal, beleza E lembrando Aqui embaixo tem a playlist Pessoal, do DinoCraft Com o primeiro episódio de ontem O segundo de hoje Amanhã vai ter o terceiro Se vocês querem fazer aí diário, pessoal Deixem nos comentários também, beleza E é nóis, beleza Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo Por aqui Um grande beijo Um abraço E fui